Muito boa tarde pro líder da casa Hunters, rapaziada, sou eu! Eu sou o líder da casa Hunters agora, Zezé! É o seguinte, mano, ai, acordei e o Renato me mandou esse vídeo aqui falando que eu sou o líder. Mano, eu sou o líder de tudo, sou o líder da puta toda agora, irmão. E é o seguinte, olha a mensagem que ele mandou pra mim. Olha, eu tô embarcando aqui no aeroporto, responsabilidade, cuida da casa, certo? Sem rolê, sem nada, demorou, pega firmei nas gravação e eu já volto, tá? Eu volto em poucos dias, fechou? Responsabilidade, agora eu vou ser o líder da casa enquanto eu estiver fora, fechou? Vou confiar, hein, mano? É o seguinte, rapaziada, o Renato e o Tiago Reis, eles embarcaram agora pra uma viagem na neve, tá ligado? Eles foram pra Bariloche, o Tiago foi ficar a família dele e o Renato foi com o Dani, foi com o Karachi, foi com a galera, tá ligado? E ele me deixou a responsabilidade de cuidar da casa, ele falou que eu sou o líder. Agora eu vou ser o líder da casa enquanto eu estiver fora. E, mano, eu fiquei muito feliz com isso, tá ligado? Porque agora eu vou cuidar dessa casa toda aqui que vocês estão vendo. Só que tem um problema, ele falou pra mim não fazer festa, não fazer revoada, não fazer nada. E isso me instigou a fazer o quê? A maior festa na casa, mano, o Renato vazou, Zezé! Seguinte, chamei vários dos meus amigos pra colar aqui hoje e eu acho que eles já chegaram. Mano, os meus amigos já chegaram. Tá tocando o telefone, quem é? Mano, os moleques já chegou. Quem tá aí? Quem tá aí? Mano, chegou a rapaziada. Seja bem-vindo, molecada! Renato vazou, Zezé! Renato vazou! Renato vazou, Zezé! Renato já vazou! Renato vazou, irmão! A casa é nossa! Renato! Mano, tá ali mesmo. Chama, Zezé! Mano, o Renato vazou, já chamei a galera aqui pra casa. Mano, já coloquei a carne. Mano, já tem carninha, Zeca! Tá brincando! Já, papai! Mano, a gente vai fazer hoje. Eu tava sentindo churrasco lá de casa, igual fica pau, sabe? Ele cheirando a fumaça. Mano, hoje eu chamei um monte de gente, que é meu amigo, pra fazer uma festa em casa. Tá ligado, né, mano? Renato, ô! Gente, fica à vontade. A casa tá na minha responsa, tá ligado? É tudo nosso. É mesmo? É. Pode pegar a MT-09, pode pegar as motos, tá tudo liberado. Tudo novo aqui em casa aqui. E aí, Renato? E aí, Renato? Ô, vou fazer um churrasquinho. O Renato deixou na liderança. Que ele foi viajar. Ó, vou até te mostrar pra você falar que eu não... Eu sou o líder, tá, Renato? Desculpa. É o líder agora? Sou o líder. Não, você é o líder, mas eu sou o cunhado, né? Eu mando alguma coisa também, não mando? Não, não é o muito. Mando sim. Vou fugir, você fechou a responsabilidade. Agora eu vou ser o líder da casa. Tem a responsabilidade? Sou o líder da casa. Confiar, pode confiar. Mas o líder não pode fazer tudo, tem que ter responsabilidade, igual o Renato falou. Tá liberado aqui, você vai me comer uma carninha. Vem comer também. Tá boa, galera, vem carninha, vi. Ô, louco, aqui, ó. Esqueça tudo. Mano, eu já comecei, rapaziada, a fazer uma carninha, né? Eu e a bola. Mino, se liga. Mano, já deixei assando, Zeca. Deram bala. Mano, olha só essa carne, mano. Mano, na parte da tarde de hoje, churrasquinho. Meu Deus, menino, vai chegar mais gente, né? Mais gente? O Fernandinho tá vindo aí, já. O Fernandinho tá vindo aí, já. Meu Deus, só falta o Natan agora. Não, o Natan tá viajando, já plantava a neve, mano. Achei um virgílio, então. Tender aí, mano. Tender aí, mano. Tender aí, na geladeira. Pode pegar, Zeca. Mano, tá liberado. Ó, tem coquinha, narguilhinho, camessa, sinuca. Isso aqui, rapaziada. Ô, vou chamar a Bela pra competição. Achei! Não, não, rapaz. Vou chamar pra acordar. A gente vai atrapalhar o desempenho da casa. Não, não, não. Eu sou o líder, né? Você é o líder, cara. Eu sou o líder. Ô, Zeca, o que você tá fazendo aí? Eu sou o líder da casa agora. O Renato viajou. Renato. Sai da edição, vai lá, ali, comer carne. Tá tendo churrasco? Tá tendo churrasco. Ô, Paulinha. Oi? Sai da edição, Paulinha. Olha meu filho. O que tá rolando? O Renato manda vocês trabalharem demais. Renato manda vocês trabalharem muito. Comoda. Então. Manda. Lá tem carne, tem homens lá pra restaurar. Homens? Solteiros? Tem quantos? Tem solteiros? Um monte, um monte deles. Ah, se chega lá tiver os memos de sempre, eu vou conseguir. Ah, saci. Vem meu filho, vem meu filho. Sai desse negócio. Olha aí, Léo, é isso aí. É o voto do Léo pro presidente. Tá ligado? Eu sou o líder dessa casa. Meu Deus, é isso aí. Eu sou o líder dessa casa, galera. Olha lá, chegou o Rondinho. Aê, Lê, Lê, Lê. Aí vem. Olha lá, chegou o Rondinho também. Aí vai. Porra, a piada de uma casa é nossa. Ah, Zé, vamos dar um churrasco? Vamos, chama elas todas. Vamos chamar todas. Pode chamar. É, chamar da namorada também. Senão vai dar problema pra vocês. Ah, tá bom. Por quê? Porque vai ter que ir? Nossa, Léo, foi mentir. O cadão solteiro, você falou? Os homens. Ô, Rondinho, aqui, ó. Tá saindo carninha já, ó, pi. Olha lá, isso cai quase. Ó, o pi. Ó, solteiro na pista. Aí, ó. A cara fez a boa. Meu amigo do céu. Mano, já tá saindo a carninha. Nessa fiesta. A vó, aí, você trouxe a vótica. E o som. Vótica e som. Mano, a festa tá apenas começando, rapaziada. Mano, vamo começar a tomar um bole. Agora são... Ô, Renan, você não fala nada, Zé? É? Não fala. Só tô ligando pra... Pra trem aqui, porque parece que mexeu na equipe da edição, né? Ah, não faz isso, não. Ah, vamos atender. O que sorte. Eu sou. Eu sou líder. Tô brincando. Nossa casa tem que ter uma festinha também, de vez em quando. Isso. É, velho. Nada assim... Nada exagerado, né? Mano, só assim, agora... Né? Sem muita exageração. Uma e dez da tarde. Uma e dez? Um dia de semana. Uma e dez. Numa quarta-feira, rapaziada. Ei, vocês não trabalham, não? Claro que é. Vocês não trabalham? Claro que é. Nem eu. Já trabalhei, já. Já trabalhou? Já. Aí, que pegou. Um, cinco menos de dez? Cinco menos de cinco. Mano, vamo ver a carninha aqui, ó. O Bruno já tá cortando a carninha. Já deixei preparando, Zé? Vem colocar o sal? Coloquei. Tá bom, filho? Tá da hora. Se eu jurasse que ele é top. Nossa, coisa boa. Pô, vamo pegar o som. Vamo animar essa festa. O Julinho já tá fazendo um copão pra nós. Tô animado já, hein? Que hora que cê ia beber, Julinho? Uma hora, né? É, mas já passou já dez minutos. Já passou dez minutos. Tá bom? Tá da horinha. Galera, vai começar a chegar aí. E, mano... Não conta pro Renato. Essa aqui é uma festa secreta. Tá bom? Hum, olha que coisa boa. Nossa, dá uma carinha no fralteado. Hum, olha o fralhinho no fralteado. Você dá dois? Mano. Ó, nossa, linguixinha com queijo, ó. Hum, pode dar um pôndio, né? Ô, Carlin, vem cá, meu parceiro. Pra quem não conhece o Carlin, é o seguinte. É o surrado secreto. É o surrado secreto. O surrado secreto. O Renato viajou e agora a casa é nossa. Ele deixou eu de líder. Mas tem isso aqui todo dia, irmão. Mas tem coisa melhor. Mano, isso aqui todo dia. Mano, mas pra quem não conhece o Carlin... Ele... Tem uma organização aqui na casa, aqui. Ele... Tudo com as coisas que você vê organizado aqui, ó. Aí é o brabo. Todo dia? Só que aí, ó... O Renato manda você ficar lavar um carro, né? Eu mandei você comer churrasco. Come lá, um churrasco. Churrasco? Pode estar liberado. O Léo é o melhor líder. É, tá ligado, né, meu parceiro? Tinha que ser que nem na fazenda. Cada mês não liderar aqui pra poder ter essas coisas boas assim pra casa. Tá vendo? Léo, Léo, eu sou prefeito? Eu sou prefeito. Aí, tá vendo? E aí? Tá vendo, Renan? Ah... Melhor hit. Dá um pãozinho pro povo e abre as carnas. Meu bando. Hum... Ó o pãozinho. Ó o pãozinho. Carninha. Tutu. O tutu. Coisa boa, coisa boa. Mano, ó a comadinha desse aqui, rapaziada. Você não faz ideia. Contrinha filé. Hum... Olha. Ô, Júlio, dá um pãozinho, vou ver. Você bebeu um pouquinho? Boa, hein? Boa, hein? Hum... Acabou pra te pegar o maior de 18 antes. Bom, hein? Bom, hein? Hum... É, só pra maior de 18. Eu tô no lead, eu tô no lead. Eu sou o lead. Eu tô na liderança. Hoje é foca, hein? Não, hoje não é foca, não. Hoje tem trabalho, eu vou te beber. Você é um vice do seu foco, hein, gente? Ligadinho. Com ligação? Vai! Ó como vai! Não, ó. E essa abaixo, ó. Olha só, mas, galera. Pegando pro líder. Ele tá chegando pro líder. Oi, pai! Cheguei, gente! O que é isso, é? Esse tá? Esse aqui, ó. O líder tá liberado, é morrado. Eu sou líder. Eu sou líder. Eu gosto quando você é líder. Eu sou líder. Não sou líder. Ele põe fogo na casa. É. Eu não sou o 8. Vem com nós! Música Olha quem chegou ae! Chama, o que você gosta de ir pra nós? Cerveja pão de alí... Eita porra! Chega uma coisa! Vambora, vambora! Olha só quem chegou! O que? Tá perdido? Agora é quarta-feira Você acabou de brotar na reboada sem saber A reboada? Eeeeeeeeeee! Chegou! Que gravação? Duas horas, pra gravar? A reboada! Que gravar o que? Bebe, bebe, bebe! É ligou na group É da growth, pode ficar forte E aí ó, já chegou como? Quentinho, né? Tá frio? É, fica muito sério! Viada, que legal! Vambora! O Renato viajou, deixou eu de líder Melhor líder, cara! Eeeeeee! Vai lá, James! Vai trabalhar em meia casa! É assim que trabalha, James, ó! Tá chegando aqui, mano! Sério? Sério! Eu sou líder! Eu sou líder! Eu sou líder! Demorou! Você ficou com medo na hora que eu falei? Daí ela pode contar pro Renato Eu sou líder! Quer mais? Quer mais? Tá porra! Mano, tá acontecendo, tá ligado? Mano, é melhor eu ficar do meu lado Porque eu sou líder pra dar uma punição aqui, ó Né? Tá com medo ou sem medo? Tô com cê! Tá ligado, meu paciente! Eu gosto assim, ó! Mano, o problema tá chegando ali Léo Ruiz pro arreio do gado! Tá chegando a rapaziada pra gravar E tipo assim, tá dando uma revolta aqui, cara Uma galera aqui, tá ligado? E aí, mano, eu quero ver a cara do Gui Quando eu descer do quarto pra mim gravar E tipo, tá um monte de gente aqui em casa, tá ligado? Pega, mano! Mas você tinha confiscado a câmera de todo mundo Pega a câmera! É, nem puxando ninguém gravar! O Gui! Olha lá, olha lá, olha lá! O Gui! Sim! Olha ali, Vino! Olha ali, Vino! O que é essa? Eu não me agravo! Opa! Não! 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 Esse é meu lindo! Vem carninha! Vem pão de arco! Mano, vem pão de arco! Caraca! Tem muita gente, ó! Oi, gente! Tem muita gente! A gente não me agravar agora, Zé! Tá gravando! Cheio de carne na grelha! Tá, velho! Ô! Você! Até o povo da edição tá aqui! Cara, até o povo da edição você confiscou do trabalho! Eu chamei, mano! Sai, sai, sai! Sai de nada pra lá! Mano, daqui a pouco vamos começar a pegar o povo do edito! Então amanhã ninguém vai postar vídeo, né? Amanhã não! Hoje é proibido de gravar, amanhã ninguém solta vídeo igual! Os editores tão ficando tudo maluco! Quem posta vídeo tá ficando louco! Quem revê vídeo e tal! Mano! Amanhã ninguém vai postar vídeo no canal! O Renato nem vai postar vídeo no canal! Não vai entender nada por quê! Chama! Mano! Olha quem chegou aí! Olha quem chegou aí! Vem, Muto! Vem, Muto! Eu sou o novo líder dessa casa! Opa! Aí, agora a galera tá boa! Aí, ó! Tá vendo? Só o pé! E aí, galera! Seguinte! Carne à vontade! Opa! Vamos falar muito porque pra você a bebida sobe rápido! Tá bom! E aí, Muto! Tá na boa, Zé? Pega uma carninha? Boa! O Renato tá dizendo que tá aqui e não dá muito essas coisas! Mas tá chegando, galera! Galera, galera! Tá chegando! A Dani chegar aqui! A Dani vai botar por ela, né? Meu amigo! Isso aqui é dos deuses, pai! Olha! Nuts! Mano, tá bonito e bem! Mano do céu! Será que o gosto tá igual a cara? Deixa eu ver! Olha isso aqui, rapaziada! Hummm! Bonito! Hummm! Top, hein, nego! Nuts! Deixa eu ver! Deixa eu ver esse sal! Hummm! Esse vai dar bom! Meu amigo! Tá bom, cara? Bom, né? Gostoso? Melhor que o Elite, né? O Boto não tá com nada! Não fez nada! Não fez! Eu vou esperar vocês! Chegar tudo de viagem pra fazer, velho! Ah, eu tô aqui! Tá todo mundo convidado! Obrigado! Mas é porque o Renato não tá aqui, né? Não! É porque o Bruno vai viajar hoje! Tá viajando! Vai viajar hoje, Bruno? Já foi! É hoje! É hoje? É hoje que eu tô indo! Então... Vai tá todo mundo lá, né? É! Ah, demorou! Thiago tá lá, né? É! E o Teco... Fica hoje, eu tô de carro, Teco! O Teco foi semana passada! Nossa, é verdade! O Teco vai... De massa! De Fox! Mano... Isso aqui, rapaziada, só tá rolando... Que os cara tá indo viajar pra neve, mano! Muito louco! Dessa vez eu não vou! Preferi ficar em casa pra fazer outra viagem! E... Alguém tem que cuidar da casa, né? Alguém tem que ser o líder! Tá sendo o melhor líder, cara! Tá ligado, né? Sim, mano! Deixa que eu vou cuidar de noite! Você vai ficar aí comigo, ô Julinho? Não, não! Vamos lá, tá embora! Pá! Quer não, quer que eu pegue pra você? Quer, por favor! Aqui, ó! Vai, vai! Toma, mano! Não desgramado! Mano... Pô, de verdade mesmo! Cê dominou! Cê dominou! Mano... Chamei uns caras secos pro bagulho! Chegou? Vai lá! Ô, meu Vinho! Isso é hora de chegar! Ah! Senão já tá ficando bebo! Eu não tô comendo a carne nada! E aí? Mano, não para de chegar a gente com carne, velho! Olha! Nu! Cê é doido! É isso, velho! Mano, pode deixar aí em cima que ele tá fazendo tudo aí! Não, 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 não! Não pode! É cachorronha nata, rapaz! Não pode! Só come picante! Eu sou o líder! Não come contra filé, não! Só picante! Né, Skyzinha! Ai, que coisa gostosa! Paz, se não dá carne pra Sky, ela chupa! Tchau! 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 Ô, parceiro, Logo! Não! Não, pois tudo é! Não! 萦anda SEEK, isso não! Você acabei de bolar! Nãããããão, meu parceiro! Isso aqui, isso aqui é? Ô, Renatinho, já começa, cara! Não, não, o bagulho é o seguinte, tá liberado ali um churrasco aqui pro senhor. Tá vendo? Tá vendo? Tá liberado. Ó, o meu tá... Quem comeu? Eu não fui! Eu já comi. Quem já comeu? Frio, pai, falei pra você que é frio. Meu Deus, tá ali meio duvido. O seguinte, o Renato falou que eu tô na liberdade. Eu tô aqui, ó, eu sou o líder da casa agora, porque ele viajou, né? Daí, o que é isso? A hora que é? Bonito aqui, pagou quanto? Não, a hora. A hora? Ó, de verdade mesmo, consegui um churrasqueiro profissional pra fazer um churrasco pra nós, você tá aí desmerecendo. Ó, quem tá ali? Lascou. Os amigos tudo aqui de boa, né? Mano, eu acho que o Elton joga água aqui no meu bagulho. Vou soltar o sonho, o Elton, vai trabalhar pra lá. Calma, eu gosto de gravar. Mano, todo mundo que chega a ficar de cara, tá ligado? Tipo, de cara. Mano, que co... É, o que você tá fazendo aqui? Mano, todo mundo que vem daqui pra cá, mano, não é acostumado a ver essa cena, tá ligado? É que tem muita gente em casa e, mano, é hora de gravação, mano. O povo era pra tá gravando. Eu tô gravando. Eu tô gravando, né? Você tá gravando? Eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando. Oi, ó. Opa! Opa! Ó, ó como ela vai. Uma quarta-feira? Tem gosto de comer. Quanto tempo que você tá gravando, né? Tá vendo? Tinha que ela dar fundo. Eu pensei também. Aí, ó. Cadinha boa. Acabou de sair. Então você, ele faz de quem? É festa nossa, Delos Santos. Novo líder. Não sabia não? Bom, eu vou te mostrar aqui. Ó, vou mostrar pra você. Renato. Você é líder? Renato mandou. São Rio já volto, tá levando em poucos dias, fechou? Você é o líder da casa. Você é o líder da casa. Gostei, né? Fechou? Eu vou confiar, hein, mano? Tá confiado. Eu tô com você. Viu? Ele que disse aqui. Eu gostei de carne. Se for pra mim, todo dia eu tô com você. Mano, todo dia vai ter revoda, né, rapaziada? Amanhã tem de novo, viu? Do mesmo jeito, do mesmo horário. Já vamos trazer a mesa de fogo. Vamos colocar aqui. Ok. E aí, ó. Mas, os conteúdos, eles têm que ser feitos do jeito que a gente quer fazer. A gente quer fazer churrasco, a gente vai gravar isso. Assim vai ser, rapaziada, quando você for regado? Vai ser desse jeito. Boa, Léo pra Redugado. Mano, eu vou ser Redugado, as coisas vão mudar pro lado. Você quer ficar pintando seco ou você quer ficar jogando poker? Poker. Poker? Quer churrasco ou quer Miami Tex, meu amor? Não é, churrasquinho, né? Quer mamão ou quer mel? Mano. Dois. Mamão, né? Mamão. Oxi. Ah, mano, todo mundo apoiou a minha liderança. Todo mundo, tá ligado? Acho que o Renato, ele tinha que ficar viajando mesmo e... Que na Arguilha, né? Que na Arguilha. Como assim? Na Arguilha, a gente tá pro... Aqui, ó. Os meninos aqui, ó. Acabou o Tom Roche lá. Não, ele nunca paga. A hora que ele começou a morrer, já podemos acender. Mano, se você parar pra ver, eu sou o único cara que tá trabalhando aqui hoje. Porque o resto aqui, irmão... É, meu amor. Numa quarta-feira. De livre pra trabalhar, não? Eu tô tirando também. Aham. Tá falando, deixa eu fazer... Ô, Rony, eu tô no seguro. Eu tô no seguro. Mano, isso aqui é bom demais, é. Bom demais. Esqueça tudo. Mano, tá acabando a última leva da carrinha. Ó, tem que fazer um pãozinho de alho, né? Pãozinho de alho? É, pô. Vamos fazer um pãozinho de alho, então? Hum. Deu, gente. Mas, ó, só tá liberado, tá? É, tá liberado, então? Vamos fazer um pãozinho de alho, né? É, mãe. Bom, hoje o dia é off. Vambora. Rapaz, eu vou ter mais pãozinho de alho aqui pra dar. Aí eu vou passar aí pra cima de alho. Pãozinho de alho, eu vou dar mais tarpão. E aí já vai vir a segunda leva. O Nara já tá pegando a bagunça. Mano, isso aqui é um frasco. Ah, eu vou dar uma agressada, tá ligado? Tá ligado? Gostou, né? Hum. Hum. Eu vou colocar mais tarpão aqui. Rapaziada, é o seguinte. Você está a segunda leva ou não quer? É. Vai lá aqui, ó. Ah, mas é de Zeca. Vamos pegar mais uma aqui. O povo já acendeu. Porque hoje é churrasco o dia inteiro. Ninguém vai trabalhar aqui hoje, né? Ah, é. É um queijo. Quer queijo? É um queijinho. É um queijinho. Queijo não vai ter que queijo. Aqui? Um queijo. Um queijo. Como assim um queijo? Um queijo. Não tem hoje queijo. Olha, mano do céu. Olha que coisa gostosa. Eu quero o bondeário. O bondeário eu coloquei agora. Eu tava sem fogo. Ah. Ó, eu tinha colocado, mas eu tinha que colocar mais fogo. Ó. Come? Vamos ver aqui, ó. Não, mas já vai pegar. Já tá pronta mesmo, já. Bom, gostei. Quem quer todo dia? Aí, ó. É isso que eu tô falando. Café da tarde, janta. Isso. Mano, imagina. Todo dia. Mano, é isso. Ah, você todo mundo trazia um pouquinho? Não, não presta pra ninguém. Não presta pra ninguém. Mano, você não viu, Zé? O cara chegou aqui, ó. Cerveja, carne. Cerveja, carne. Cerveja, carne. Eu falei, eu vou precisar desses amigos. O robôquinho, a nossa época não era assim, né? Ué? Ué. Cê viu? É produto de droga. Oi? A nossa época era segunda, quarta, quinta e sexta. Só que era só você que pagava. É. Cê não tinha uns amigos assim. Não. Os amigos é bom, mano. Traz um quilinho, aí não fica muito caro. Chama, Zé. Ó. Era só você. Só você que pagava. Só fumo. Só fumo. Eu, 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 eu gostava quando o boquinha fazia churrasco. Quarta, quarta e sexta. Vou levar o fumo. Só toma ali. Toma ali. Rapaz, mano, olha essa remessinha aqui. Mais carninha. Delícia. Chama, ó. O roche puxa o rosqueiro, né, Zé? O roche puxa o rosqueiro, né, Zé? O Renato acabou de me ligar. Vai todo mundo embora. Não, 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 não Vá embora! Vá embora! Um! Um! Ih! Vai, mano! Tá noida! Ah, eu sei que vai embora, filho! Quem é o líder aqui nessa casa? Eu sou o líder, relato não manda, mano! Eu sou o líder! Eu vou pôr líder nessa casa aí, vocês vão ver! Vou ligar meu cunhado, amor! Parece uma manga chupada aí, ó! Ele jogou pro diabo! Ele jogou fora ali, jogou água! E tem uma coisa também que eu vou falar aqui! Três centavinhas pode ser sua! Parecendo uma manga chupada! Vai todo mundo ir embora, rapaz! Ele tem que casar no quarta-feira! Quarta-feira fazendo churrasco! Não foi! Não foi nada não! Mas olha, ele que avisou o Renan do churrasco! Filha e fica! Filha e fica! Filha e fica! Filha e fica! Fonjoli! Fonjoli! Eu não queria falar não, vai lá! Correu, migrante! Fonjoli! Filha e fica! 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 Dizinho, filha e fica! Filho e fica! Eu vou gravar, eu vou gravar o vídeo agora, já não vai. Não vou, cara da puta. Eu não tinha nada a ver, Guilherme. Desgraçado. Fernandinho, desgraçado. Cê gosta, né, gente, desgraçado? Cê tá de câmera bem, senão eu vou jogar você e a câmera juntos. Não, tô de boa. Ele jogou eu, né, Zé? Ele me pagou mil reais pra te jogar, eu te dou a metade. Eu dou a metade, juro. Não, não ia fazer isso com você, mano. Viado, tá frio. Ô, galera, a festa não é piscina, a piscina tá quentinha, vamo? Que é aquecedor lá, viado? Tem coisa que não tinha. Ó lá, ó. Tava com a manta. Nossa, viado, desgraçado. Cê tá com o Fernandinho, desgraçado. Desgamado. Ah, agora vai ter que mexer o vasqueiro de novo. Agora tá animado. Tá pra caralho, viado. Já tá quente. Sem nadar, mano, Henrique. Tudo fraco. Ih, olha, tá toda molhada, né? Tá um filho da porra aqui. Sai embora, viado, 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 viado. Ó, tô em casa. Cabe de lado, velho? É. Rapaz, essa churrasqueira nunca mais vai encender, mano. A Renan jogou um balde já aqui. Possa. Já era? Ô, galera, vocês não querem mais churrasqueira? Eu vou pra acender aqui. Vem. Não, é brincadeira, mano. Já vai começar a gravar aqui. A Renan tem que gravar um vídeo. Ô, Dani, você quer pão de alho, Dani? Aí, ó. Eu vou morar daqui a pouco. Eu vou olhar o pão de alho. Ô, Dani, seu pão de alho tá pronto. Ó. Ela não quer, não. Nossa. Dá pra Dani, lá, ó. Dá pra Dani, ó. Dá pra Dani, ó. Ele caiu com o pão de alho. Nossa. Tá. Dez minutinhos, hein. Dez minutinhos. Cadê a Dani? Cadê a Dani? Tá lá em cima? Foi agora, chorando. Acabou o pão de alho. Galera, acabou o churrasco. Acabou a amizade. Acabou o churrasco. Acabou o gole. Acabou o gole. Acabou o gole. Não, vê se tem gole aí. Tem, tem aqui. Ah, então tem amizade ainda, Zé. Ah, não. Ah, eu tenho amizade ainda, mano. A senhora acabou de me ligar, mano. Dez minutos. O que que devolou? Dez minutos. Dez minutos. Dez minutos, você começar, você vai de novo. E eles já voltando? Sai daí, ô. Eu vou tomar um mãezinho, mano. Não tinha assim, ó. Não, não tinha assim. Não tinha assim. É isso, Zé. Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Mano, fez uma revoada.